A quadrilha agia em Sergipe desde o final de 2011 e foram mais de 30 vítimas de estelionato. Os bandidos usavam fotografias, endereços e os nomes das vítimas para alugar imóveis, abrir contas em bancos e fazer cartões em lojas de departamento. Segundo a delegada Karina Rezende, do Departamento de Defraudações e Combate à Pirataria, foram mais de 100 mil reais em golpes. Nós constatamos que as fraudes desses envolvidos, elas não se restringiam a falsificação no contrato de locação, mas eram muito maiores, eles falsificavam documentos, carteiras de identidade, com essa documentação eles providenciavam a confecção de comprovantes de residência, comprovantes de renda e aí abriram contas correntes em bancos, obtinham cheques e emitiram diversos cheques sem fundo, confeccionaram cartões de lojas de departamento, cartões bancários, cartões de crédito de uma forma geral, contratavam serviços de telefonia, em operadoras de telefone, sempre pós-pago, tudo no nome de terceiros de Boa Fé. Inicialmente, havia suspeita de que a quadrilha era composta por cinco pessoas, mas após os primeiros depoimentos, já existe indício de que o grupo seja maior. Os envolvidos, eles executavam tarefas, existia uma divisão de tarefas, muito bem definida. Então, um era responsável pelo recrutamento de pessoas e a coleta de informações, outro pela confecção de documentos, comprovantes de renda, outro pela confecção de comprovantes de residência. Nós temos informação até que eles saiam captando moradores de rua e usavam aí as fotos desses moradores e os dados para conseguir o crédito, fazer compras fraudulentas e financiamento. Pela documentação que foi apreendida, há indícios que, desde o final do ano passado, eles vêm agindo. Mas o volume de golpe nos últimos quatro meses foi estúpido. Nós temos informação que um deles, o que está preso, chegou a usar os dados de uma pessoa que faleceu em 2009 e que apresenta, assim, diversos registros de inadimplência, datados de 2011, 2012, quando ele já era morto. Ao longo do tempo em que agiu, a quadrilha conseguiu movimentar contas em cinco bancos e financiar três automóveis. Apenas um integrante foi preso, Luiz de Santana Leite. Além dele, foi detida Silvia Ivani Santos Bezerra, apontada como cabeça do grupo. Mas ela foi liberada pela justiça, já que colaborou com as investigações. Um terceiro componente, o uruguaio Ramires Ismael da Rosa Cicerale, permanece foragido.